Não, peraí, Guilherme, você não falou da letra, pergunte o que fala a letra, perguntei. Já perguntei. Mas você não falou sobre, né? Não falei, mas deixa, deixa. Deixa rolar? É, vamos. Não, comece agora falando, Guilherme, fala sobre o que a letra vai lendo no estúdio. Por favor, velho. Então, vai lendo, vou fazer som? A letra da música agora eu vou falar, não vou fazer som. Sem o toupeira. Sem o toupeira. E aí? A letra da música eu já falei, vou tocar agora. O Oco Lunar, vamos lá. Os inocentes vão se amar no lugar, bem longe do lar, tão perto do lar. E as vadias vão trotar devagar, para ajudar a quem sempre pagar. E os inocentes vão morrer de viver, as costas do seu, doente no teu. A pubertade vai passar, e o olhar do louco lunar vai se esvaziar. E o alento que o político traz, só o que faz é magoar a sua mãe. E o alento que o político traz, só o que faz é magoar a sua mãe. A hora que precisar, é só me chamar. Vamos tocar juntos aí Marcar uma festa Marcar uma festa da rumba Sim Muito pinga